Isso, eu sou o rapaziada, o Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um episódio do nosso rumo à glória. E eu gostaria de começar esse episódio aqui pedindo desculpas pra vocês porque eu errei. Todo mundo erra, todo mundo erra. Como assim, Vitor? Que papo é esse, rapaz? Há uns vídeos passados aí, eu tava me iludindo com a parada, eu fui, assim, a Yeezinha tava me deixando errar, ela tava me induzindo ao erro. Vitor, eu não tô entendendo nada. Calma aí, cara, você também não deixa eu explicar, você só fica me cortando aí, cara, calma aí, pô. No episódio passado, eu falei pra vocês, gente, eu tô com a Gabi aqui e eu vou evoluir ela pra gente depois botar ela em uma outra evolução. Eu coloquei ela na evolução de fintas, pra ela poder ficar 4 de fintas e depois eu vou colocar ela na evolução pra ficar 5 de pera ruim. Só que não tem como, não. Eu achei que dava. Quando ela tava na evolução que ela tava antes dessa daqui, antes de completar, ela tava aparecendo lá na evolução de perna ruim. Aí eu fiquei, pô, então dá, né? Eu acho que ela entra nos requisitos, só que eu não prestei atenção no que tinha do lado, sabe? E aí, é, não vai ter como a gente evoluir mais ela. Essa aqui é a evolução máxima até o momento. Pode ser que mais pra frente a gente consiga colocar ela em uma outra evolução pra deixar ela melhor, mas no momento não dá. E uma coisa que ela fica é top, viu? Tem chute colocado, tem um foguetão, também tem um veloz aqui, tem pombos sem asas, tem cavadinha, ela tem várias trades legais. Bastante, na verdade. São 8 play styles que ela tem. Então eu vou deixar ela aqui no banco, ó. Deixar ela na comissão técnica aqui pra gente brincar com ela. O Mbappé volta pro time e eu vou colocar aqui a Kirby pra gente poder utilizar ela. Deixa eu botar aqui no banco o Lorente. Aí fica aqui o Zidane pro ataque, o Neymar pra ponta, a Itana pro meio com a Bom Pastor. Pro meio fica Joerito, o Lorente tanto pro meio campo quanto pra lateral também. O Delpy fica como opção pro ataque também, caso seja necessário. E a Kirby entra aqui com o link máximo. E eu não consigo linkar o Bappé, deixar ele 100%. 100%, mas ele com 2 de química também fica muito poderoso. E o que a gente tem que fazer aqui agora? Precisamos começar a evolução da Kirby, deixar ela boladona, porque eu acho que falta um pouco tempo pra poder fazer os jogos com ela. E ela precisa de... Deixa eu ver aqui. Objetivos? O que a gente ganhou aqui? No ao vivo, jogos de área do Tote. É porque eu tinha jogado uma partida antes. E esse daqui do bônus do Rivals. Vamos pegar aqui. 2, 8, 1. Isso. A gente já jogou uma partida aqui pra poder completar a evolução da Gabi. Eu entrei aqui e off aqui só pra poder fazer. E eu já ia começar o vídeo com ela evoluindo pro próximo nível. Só que infelizmente eu errei. Eu fui burro. Desculpa. Errei e fui Neymar. Errei e fui moleque. Abri esse pack de 8, 1 aí. E hoje é bem provável que saia a Sawa, viu? Tomara que sim. Eu falei pra vocês, rapaziada, a Sawa tá virando lenda. Já tem um tempo que a rapaziada tá aí vazando ela aí, falando de Sawa, Sawa, Sawa. E nós estamos esperando e nada dela acontecer, hein? Ah, Vitão, ela vai sair amanhã. Vai ser não sei o quê. Estamos esperando aí. Eu espero muito mesmo que no momento que esse vídeo aqui tá saindo, ela tenha saído no Hype das 15. Que eu tô gravando um pouco mais cedo. Tô começando o dia gravando episódio pra vocês. Vou postar mais tarde. E tomara que ela já tenha chegado. Vamos dar uma olhada aqui nos DMS. Acho que não tem mais nada pra gente poder fazer, não. A gente tem que começar o draft. Vamos fazer alguns joguinhos de draft. No momento, eu não vou jogar Rivals e nem o mata-mata. Vamos começar jogando draft. A gente já tem um montado que eu falei pra vocês um tempo atrás. Que eu fiz um draft com vocês no Rumo à Glória. Só que eu esqueci de gravar. Eu esqueci de começar a gravar. E aí, quando eu fui parar de gravar pra gente começar os jogos, eu vi que não tava gravando. Vitão burro. Acontece, rapaziada. Acontece. Já aconteceu algumas vezes também de eu perder uns conteúdos assim. Que eu achei que tava gravando e não tava. Achei que já deu, viu, meus lindos. Não tem mais nada, não. Eu tava olhando aqui só pra gente ver se tinha alguma coisa pra gente conferir antes de começar os jogos. Porque depois a gente só vai parar quando completar quase todos os drafts lá. O clube tá assim por enquanto. Eu vou só esperar um pouco. Se a Sawa chegar, ela vai entrar no Dayong. Ela vai entrar no Dayong aqui. E ela vai ficar jogando de segundo volante pra gente. Aí vai ficar Bruno Furnantes de terceiro homem de meio campo. O parque de primeira e a Sawa de segundo. Por enquanto, deixa aí. Vamos ver de qual que é mesmo. O Best só entrou rapidinho pra gente fazer um joguinho com ele. O Van Dijk, ele tá um pouco aqui no banco. Na comissão técnica também. Deixa eu tirar o Nuno daqui. Que ele não é muito bom técnico, não. Deixa o homem aqui, ó. Deixa o Van Dijk e a Gabi. Porque a gente tirou o Camp Bell e a gente tá testando ele. Vamos lá. Agora parte o draft. A gente não tem muito tempo a perder. Vamos meter dança aqui no draft Zudo. E depois a gente parte pro Rivals. O Rivals, a gente tá a uma vitória de conseguir a recompensa semanal. A gente não vai conseguir chegar na Elite. Falta pouco tempo pra acabar a temporada. Falta um dia. A próxima premiação já deu. A gente já vai voltar as divisões aí. Eu gostaria muito de tentar subir. Mas infelizmente a gente não teve tempo. Eu tenho que tentar dar um jeito de focar de fato. Fazer vários jogos. Tentar dar um jeito de a gente subir. O problema é que no U.T., rapazada, sempre tem muita coisa a se fazer. Ultimamente a EA tá mandando muita coisa pra gente farmar em gameplay, em tudo. Então não tem tempo da gente ficar assim 100% na gameplay, sabe? Então esse aqui é o draft que a gente montou. É um draftzinho até que bem decente, ó. Veio o Walker de zagueiro. O Mukiel que a gente gosta. O Pamecano de lateral maior que a gente vai botar ele de zagueiro. Porque não tem outro melhor aqui. O Stegen. Vou botar ele no Gol. Que ele é melhor que esse Tenas aqui, com toda certeza. Aí tem o Mendy, Bugado, Fabián, Gulitão, Zico, Ronaldinho, Puskas e também o Croifudo da massa. Vamos pra game desse jeito aqui. Então vamos lá. Vamos caçar adversário aqui. É bem provável que ache rápido. Porque tá tendo objetivo de draft. Então a rapaziada, ó. Já achou rapidão aqui. Partiu então, meus lindos. Vamos ver quem é o nosso primeiro adversário. Eu acho que esse episódio aqui vai ser recheado. Eu acho que a gente vai fazer uns dois, três drafts e se pá, hein. Dependendo aí de como a gente vai jogar. Se a gente vai ganhar vários jogos. Não sei como vai ser. Eu acho que eu devo estar com os dois drafts no Pente. E-100 FC. É o Tchek Zudo, Maldini. Lich Mullets e Cristiano Ronaldo. A gente é tricampeão do draft, viu, meus lindos. Lembrando, a gente ganhou três vezes seguidas. As três vezes que a gente fez aqui o draft Zudo. A gente meteu dança na rapaziada. Bora lá. Eu nem lembro se eu botei a tática nessa 4-4-2 aí. 4-2-2-2. Bora. Nossa senhora, Tchek. Você é um monstro. Meu Deus, esse... O Cruyff é muito liso. O Cruyff é absurdo, mano. Jogadinha. Tapa, tapa, tapa. Só espera passar. Chama. Tchek é monstro. 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 É o Zico, rapaz Aqui eu vou bugar, aqui eu vou bugar Cara, isso aqui é muito feio, família Não tem mérito nenhum, velho Não tem mérito nenhum, o cara não tem Nem playstyle plus de trivela E mesmo que tivesse, esses gols aí É paia demais, velho, pelo amor de Deus É duro demais, é duro demais Rapaziada, tá vendo essa roubada de bola aí Do Mukiel Na WL eu não tinha isso Eu encostava próximo dos caras E meu boneco não botava o pé na bola Então você deu o bote ali, não dei Não é necessário dar bote Ó, tá vendo essas jogadinhas aqui, ó Que o cara chega próximo da bola e meu boneco bota o pé Pra poder pegar Normalmente, mesmo que fosse bem perto Como aconteceu com o Gullit agora Eles não botavam o pé, a bola passava, eles só olhavam E era isso que não tava tendo a WL Assim, vocês veem como que um dia após o outro Já muda completamente o jogo, sabe? E aqui NT, hein? Nesse caso aqui Se eu tivesse jogando a WL Do jeito que tá aqui Cê é louco Ó, não preciso dar bote, rapaziada Os caras vêm passar E meu boneco bota o pé na bola Loucura, né? A gente não tem isso Na WL Como muda o jogo Num dia após o outro Como muda É insano Aí a rapaziada pode pensar assim Pô Vitão Cê acabou de ganhar uma partida de 10x0 Cê amassou o cara Ele tem um nível um pouco mais baixo E também tem a questão Quando você ganha o jogo tá bom E quando você perde o jogo tá ruim Não é mesmo? E eu digo e repito pra vocês Não é nem questão, meus lindos De perder ou ganhar Não me importa mesmo de perder Perder faz parte do jogo E eu vou perder Eu não vou ganhar todas as partidas Eu não sou bom Até os caras mais bravos eles perdem Então a gente vai perder A coisa mais certa do jogo A gente vai perder Só que Viu as coisas básicas Que eu mostrei pra vocês? Isso daí faz muita diferença no meu game Faz muita diferença de verdade Não é uma Parada assim Que dá pra gente excluir do jogo Aqueles lances lá Que eu mostrei do zagueiro Botar o pé na bola Encostar e tomar bola É algo fundamental no jogo Que muita gente não percebe Só que Como eu jogo há muito tempo Isso daqui Eu sei o quanto Que isso faz falta pra mim Porque às vezes Eu preciso dar um bote Às vezes eu preciso fazer Uma jogada um pouco mais forte E acaba que o jogador Ele faz um pênalti sem querer E fazer esses lances Sem dar bote E o zagueiro botar o pé Ou então o lance Como o gullet Da bola passar próxima Ele botar o pé E pegar a bola É fundamental, rapaziada De verdade mesmo Se um dia vocês tiverem um jogo Igual esse que eu tô falando aqui Dos jogadores de vocês Serem espectadores Eles apenas observarem A rapaziada fazer as ações E os caras se atropelarem E vocês vão ver O tanto que é ruim Não é porque eu tô perdendo Que tá ruim É porque eu tô ganhando Que tá bom E eu acabei de ganhar Uma partida aqui De 10 a 0 E dava pra eu sentir O controle do jogo Na minha mão Eu conseguia sentir Os meus jogadores mais leves Jogadores igual o gullet Que tinha as ações Do jogo ali Encostava a próxima bola Ele botava o pé Não precisava dar bote Nem nada Então são ações Pequenas como essas Que faz uma diferença Absurda dentro do game Principalmente em games De alto nível Então vamos lá Vamos continuar Metendo dança aqui Acho que eu já expliquei Pra vocês aqui De fato o que acontece E o porquê Que isso é tão importante Que realmente gera Muitas dúvidas Você explica uma coisa Você fala uma coisa E a rapaziada Começa a deduzir outra Pensa diferente Aí te pergunta Não é isso E aquilo Ah você ganhou Então tá bom Você perdeu Então tá ruim Então a questão Não é essa Meus lindos Tirem isso da cabeça De vocês O Mano Vitão Não é pro player O Mano Vitão Não vai ganhar todas E nem espera que ganhe todas Eu vou perder E é a coisa mais certa Que vai acontecer Mas Ixi Desconectou aqui Mas Eu gostaria que meus jogadores Tivessem Essas ações Fossem mais vivos Com mais frequência Que acontece muito Quando os adversários É deles estarem sempre Fumados contra a gente Tá sempre 100% ali Pá 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 Em cima de você Tu não conseguindo jogar Não conseguindo fazer nada E aí prejudica muito O nosso futebol Tá Então bora lá Partiu o próximo jogo Só vamos Segunda partidinha do draft É contra o Bernardo FC Yashinzudo Kondê Kroifun Messinho Eu tava doido Pra restartar Esse draft Pra gente poder Fazer um novo E tentar Pegar os Tots Mas como o draft Tava bem bom Com Zico Ronaldinho Gutt Eu não ia fazer isso Vamos Pra que isso Zico Cês viram a pressão Que eu fiz Sem conter com o companheiro Sem nada Num jogador Só botei meu boneco Em cima da joga Ó Meu Deus Rapaziada É uma loucura É uma loucura E O jogo não tá 100% não O jogo não tá 100% não Imagina se tivesse Nossa Zanetão Errei na marcação Ali Tirei Sem necessidade O Walker Abriu espaço Tentei mexer o goleiro Ali Mas não deu não Chutou muito bem O Zanet É o Kroifudo Meu Deus O que eu fiz ali Rapaziada Tô desligado Calma Calma É a segunda partida Do dia aqui Rapaz Pera aí E Marcondense De massa, hein? Só vamos Vamos Nossa, eu tentei botar o cara ali pra antecipar Não deu, não deu F Caramba, por isso que eles não tem muito talento Com a perna direita não, né? Vocês viram, rapaziada? Até com o gol livre ele meio que Nossa, Messi Que boneco roubado, véi Partiu final, bota fofo FR Será que seremos tetra, meus lindos? Ih Acho que ele vai apertar estádio Pra substituir, hein? Esses dois volantes aí Bora lá, hein? Será que é tetra? Será que é tetra? Será que é tetra? Devagarinho, 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 hein, Puscão? Puscão do céu, essa canhotinha Rapaziada, o jogo minimizou O jogo minimizou Foi o APT que apidou no mouse pra voltar pro jogo E ninguém conseguiu tomar a bola do Cruyff Ah, e uma outra coisa também Que eu tenho que levar em consideração Nessas coisas que eu falei pra vocês aí anteriormente Rapaziada, vocês perceberam aqui que a gente tá jogando com o Iguinho Iguinho 08-1 Do lado tem o PC A gente é do PC E eu não sei se vocês perceberam também Como a gente é soberano contra a galera do PC Quando eu jogo PC contra PC Talvez pode ser que o nível da galera do PC seja mais baixo também Não tô excluindo essa possibilidade Mas eu sinto o jogo muito melhor Contra a galera do PC Do que contra a galera dos consoles Essa é uma outra coisa também Que é bom levar em consideração Eu não sei pra vocês Mas vocês percebem Quando vocês jogam com o Cross Fica pior o jogo? Quem fica pior o jogo Quando tá jogando com o Cross P, é ligado? Deixa aqui nos comentários Eu quero saber A quantidade de pessoas que vai responder Que piora o jogo E deixa nos comentários também Se você joga com o Cross P Desligado Porque tem muita gente Que não joga com o Cross Por causa que sente essa diferença Muito grande, beleza? E aqui é Tetra, viu meus lindos? É Tetra É Tetra Quatro déficit seguidos A gente ganhou aqui Maravilha, hein? Maravilha Top demais Vamos ver o que vem pra nós Um ouro prêmio E um mega pacote Horroroso 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 Premiação Meu amigo Pelo menos é negociável Pelo menos é negociável Bora lá Três jogadores raros só É inglês L e E É o Shaw Ou então é a No nome dela? Essa mesmo Blandel Blandel da massa Mega pacote Não brinca com o meu coração Rapaz Não brinca Como é que tá os informes Meus lindos? Dá pra vender? Tá bom de vender? Como é que tá? A gente tem um monte A gente não precisa ficar com isso aqui não, hein? Vinte e sete Vamos botar vinte e seis na promoção ou vinte e cinco? Não tem preço de forragem, obviamente Eu vou botar vinte e seis, vai Senão a gente bota vinte e cinco na promoção aí depois A gente tem um montão de preço desse informe, não Vamos ver o que a gente ganhou aqui também nos objetivos A gente ganha alguns ali do draft, obviamente O do Tote Jogos de ar a gente também pega A gente já completou, mas Sempre bom a gente pegar aqui Alguns packzinhos Player pick Marmar da Chiville Marmar da Chiville Oitenta e três Eriksson Jogos de draft Vamos pegar aqui bastante coisa, hein? Um Danfrais Mais um token Cinco oitenta Dez oitenta E um prêmio de atletas Top, top, hein? Eu nem vi quantas vitórias é Pra gente poder completar tudo isso aqui Deixa eu ver aqui Vencer dez online É igual foi anteriormente aí Pra pegar o Dante Falta só mais duas, hein? Bora lá, rapaziada Montar mais um Mas antes vamos abrir os packzinhos Vamos abrir aqui Cinco oitenta mais Espanhol Goleiro É o Alex Remiro Não Misa Dez atletas Oitenta mais É o Ibra Oito quatro Ó, nenhum repetido, hein? Graças a Deus Paisu Receba Pacote Dois oito três É argentino É volante É o Rodrigues Dois oito três, hein? F Acho que a gente já usou ele Se não, vai ficar pra mais tarde Pra gente Mandar no dez oito três Ah, não é negociável Partiu mais um draftzinho aqui Meus lindos Temos quatro Três, dois, um Quatro, três, três Onde? Quatro, três, dois, um Nossa formação principal aí Bora Ai, já começa como? De R10 Ai, pai Para Zola É Zola Putelas Pra gente brincar com ela Tem um tempo que a gente não joga com ela já O melhor volante do jogo Sem ser Tote, obviamente Belly Go, Belly Run ou Iluminado Esse Gravem Best aqui Oitenta e um Não tem combatividade Eu vou lançar o Depal Porque pode ser que venha o Belly Run, Belly Go Ou Iluminado De Tote Uuuu A gente acabou de jogar com o Cruyff Vou pegar o Eusébio O Cruyff é monstro Mas eu vou pegar o Eusébio Porque a gente acabou de jogar com o Cruyff Pra dar uma diferenciada Uuuu Igolitão Dá licencinha aqui um pouquinho Ô Depal Só um tiquinho, viu? Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Tudo vinte e sete Então vai o Depal ali também Deftzinho legal, hein meus lindos? Top, top, top Brocador Zezébio Rabo Esquiro Ronaldinho E só veio um Totezinho pra gente Esse Draft aqui Triste, hein? Na nossa 4, 3, 2, 1 aqui Eu não vou colocar igual a nossa não, viu família? Eu vou colocar 46 62 Direcionados Aqui eu boto aqui Amplitude Eu vou colocar 55 Eu vou botar o Mukiel pra ficar O Frimpong sobe Mas eu vou colocar ele Ficar na defesa também Porque o nosso ataque já tá bem legal Porque eu não vou precisar muito dele não A Putelas eu vou colocar ele ao ataque Tá na área pra cruzamento O Zola ficar no centro e chegar por trás O Zé ficar no centro e chegar por trás também E o Ronaldinho eu vou botar só voltar pra defender Pra ele cobrir ali um pouco o Fring Pong Ele recuar um pouco pra poder ajudar Na hora de pegar a bola ali e fazer as jogadas E também fechar aqui pra poder fazer a 4, 4, 2 Na hora de defender GG, hein? Top demais Meus lindos Seguinte No último take finalizamos mais um draftzinho A montagem no caso Estamos aqui após as 15 horas E como vocês podem ver aqui embaixo Ó Ídolos do Tote Chegaram uma nova leva de ídolos Com o Han Matheus Ou Mataus Ferdinand E também chegou uma leva nova de Totes Que são os zagueiros e goleiro O goleiro é o Alisson Temos o Van Dijk Rubem Dias Renat E também a Karte Aoi E finalmente Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo Eu falei A gente vai terminar esse conteúdo Depois das 15 E eu espero mesmo Que a Sawa chegue pra gente fazer E ela chegou Chegou a Sawa E ela veio muito barata E eu acho que a gente consegue finalizar ela Nesse vídeo aqui A gente conseguiu vender aqui O Armstrong Que era um informe que a gente tirou Na premiação do Draft Então compensou Porque a gente vendeu ele por 26 E o Draftzinho Foi um tokenzinho Top demais Então a gente vai abrir Alguns packzinhos aqui E mostrar pra vocês Que o farming de hoje A gente nem começou Não começamos Ainda tem aqui O 584 Tem o 1073 Então tem muita coisa Pra gente poder mandar nela Também a gente tem algumas forragens A gente tem carta 90 E tal Que dá pra gente começar ela tranquilo Dá de boa Eu quero postar o review dela Pra vocês amanhã Então a gente já vai começar aqui O mais rápido possível Eu já até favoritei ela aqui E olha o preço dela Meus lindos Tirando aqui O bronze O prata E o empréstimo Que a gente já fez São 7 elencos E é um 8-9 apenas Quando eu vi 10 elencos aqui nela Eu falei Cara Será que tem dois 8-9 Porque ela é muito boa jogadora E tão pouco elenco Então vamos lá Vamos meter dança aqui Vamos ver que a gente consegue Vamos mandar aqui Obviamente o Leva Temos também Um Benzemudo Que ele tá fugindo aqui Não vai fugir não Volta Eu não queria mandar ele Eu vou tentar não mandar Temos aqui Salah Alisson Morgan Aqui ó Catoto O Van Dijk Vou deixar aí obviamente Mais um DME bravo Que a gente não precisa Gastar Nada 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 Tudo que a gente Foi juntando aqui Nos últimos tempos Deu boa E o primeiro DME da Sawa Foi feito O mais caro de todos Ela tá custando Um milhão Esse DME custou os 300 Então a gente praticamente Chegou na metade aqui Só com o que a gente tinha No nosso clube Agora a gente vai abrir Alguns packzinhos Deixa eu mostrar pra vocês Aqui além dos 10, 83 Que eu tava guardando Eu tô com esses aqui ó 28, 3 Eu tô com 3 Eu vou guardar esse aqui Quando vir a seleção inteira Esse daqui também ó De 5 atacantes O de meio campista Que tá tendo Eu tenho esse aqui De 5 atletas da defesa Eu vou abrir Eu ia abrir no hype Mas não deu Não veio nada Real Madrid Ah é o Alaba E ele encaixa Na nova evolução Assim não fica tão bom Como na outra evolução Que ele tava Mas ele encaixa também Caso a gente queira Tripear aqui também Mais os outros 3 Então vamos abrir Só esses aqui ó Esse daqui é o dela Então ó Esse de 83 mais Aqui Pack raro Pack de 50 mil Com 83 Oberdorf Olha só que loucura Olha só que loucura Esse jogo ele odeia Gente com todas as forças Família Não tem como A gente tira Oberdorf O tempo todo Todo dia Que a gente abre pack A gente tira A Oberdorf Todo dia É premiação do Rivals Premiação Do Squad Battle Premiação do Champions A gente tira a Oberdorf Aí ela vem Tote A gente vai Abre pack Abre, abre, abre Abre E nada de vir a Oberdorf Sai dos packs Misteriosamente Ela aparece por aí Meu Deus do céu Que loucura Que loucura Eu vou botar pra vender Mais esse informe aqui Porque a gente não precisa A gente já faz coins nele já Botar 26 também Igual no outro 83 informe Não tem preço de forragem Então A gente vende aí Pra gente poder fazer um caixa Crescer o caixa Porque eu tô querendo juntar Umas coins Pra gente comprar a care Vamos lá Deixa eu abrir um 10, 8, 3 Desse aqui Será que é o Rashford? Não Nossa Oh É a Rimp Eu achei que era o Grealish É dois hein E o Cobel Legal, legal 2, 8, 6 Feito aqui Mais um DME da Sawa DME 86 com Teoteda Pra poder mandar A duplicada do Cross E também Do menino Arnold Mandando ali também Um Cobel Pra gente poder Mandar algumas cartinhas De over mais baixo Beleza A gente tá sem over alto Viu meus lindos Eu acho que pra fazer Os 8, 8 lá Dela A gente vai ter que abrir Um 28, 3 Mais 10, 8, 3 De novo De novo Agora é o Grealish Quer ver? Não É a Rimp De novo Ainda bem que a gente Já mandou ela Nenhum repetido Graças a Deus Pais Receba Não vamos precisar Reciclar dessa vez Mais um 10, 83 Meu Deus E não brilha azul Uma, véi Meu Deus Desde que a gente Começou a É repetido Desde que a gente Começou o TOT Não vem um azulzinho Gente Mais um DME da Sawa Aqui feito Mandando o Teotw E mais um time 86 Partiu Top demais Mais um 10, 83 Alemão goleiro É o Neuer E não é 2 Hum Nossa Pé que horroroso Tá nefado E não é pouco não Viu meus lindos Último 10, 83 Aqui É o Menino Não é 2 Poder Gasulo da massa GG Vamos ver o que que vem aqui 8 Nossa Horroroso Meu Deus rapaziada Pé que ruim demais Esses 10, 83 Aqui não deu pra ajudar a gente Não hein Não ajudou Nada Nada Pra adiantar Pra adiantar aqui rapaziada Eu resolvi já fazer logo Rápido Os DMS de 8, 4 Tive que fazer também Alguns play epic De informe Que a gente vai precisar De um Pra poder mandar em mais Um DME da Sawa E também fiz Os 8, 4 Todos Pra gente poder já Meter dança aqui E eu acho Que a gente vai ter que abrir Um 28, 3 Eu acho Tomara que esses aqui Não venham muito repetidos Porque Tá Duro aqui Ficar reciclando Nossa Começamos mal Nossa Muito mal 584 Vem 584 Hoje não é o nosso dia Não hein Hoje Não é o nosso dia Inglês De novo Ah não Agora É o Grilich Meu Deus Volta aí Rimp Caramba Pelo menos Vez 3 4 8, 5 Aqui Menos mal Menos mal O problema É que a gente já fez Os 8, 6 Então Agora é só os mais caros Nossa rapaziada Nada de especial Bicho Zagueiro espanhol Do Barça Será que é 8, 9 8, 8 Paredes Elevando Não esqueci Vamos É isso Rapaziada Vamos Vai ajudar a gente No 8, 8 Ainda vê o Modricão Maravilha Agora eu vou abrir Um 20, 83 Pra gente poder adiantar Esse trem aqui A gente tem 3 A gente guarda 2 Pro último dia Aí tá suave Vamos lá Não vem Especial Mano Não vem Velho E não vem 2 O Belirão Beligol Iluminado Vem agora Quando ele não tá no pack Ah não Que pack é esse Família 1 Walkout 1 2 3 4 5 84 E 15 83 Não 14 83 Meu Deus Que loucura Conseguimos fechar Um DME 8, 8 Aqui a gente já tinha O Giroux Que a gente tinha pegado ele Comprei aqui só o Bernardo Pra gente completar GG Vou mandar o Shemai Shell Aí porque a gente não vai mais usar ele A gente tem um check Então Não tem muito sentido A gente continuar com ele Vamos mandar aqui 8, 9 Preço de forragem Não tem problema E eu tô pensando em abrir Ah Esqueci do Guinabre Eu tô pensando em abrir mais um 8, 3 Por mais que esteja muito nefado Eu tô pensando Porque eu preciso fazer Esse vídeo pra vocês Ou o que a gente pode fazer também É fazer esse Melhoria Duplo 8, 1 A gente tá com um monte de overbast A gente tá com vários jogadores Na lista de transferência A gente poderia fazer aquilo ali Tentar tirar uma forragem ou outra E ir farmando Só que é um processo que vai demorar muito E hoje ainda preciso finalizar Esse episódio pra vocês E também eu preciso começar O review da Sawa Pra gente poder postar amanhã A gente tá numa situação Meio que difícil aqui Família Fiz uma porrada De Duplo 81 aqui Vamos ver se vem alguma coisinha Pra nós Rapaz O que eu tirei de Zeko Esses últimos dias Não tô reclamando Mas foi brincadeira Viu Acho que agora é o Rashford A gente já tem ele Vamos ter que fazer mais um da Sawa lá Acredito que não tem lugar nenhum Pra eu mandar ele A não ser que seja no informe Mas vamos ver se a gente consegue Fazer um DME lá Mais um 87 da Sawa Feito aqui Mandando a duplicada Do menino Rashford Mandando uma rapaziada Aqui desapegando Não precisa de informe Mas eu vou mandar o Zeko Porque a gente tá sem nada E NT A gente vai ter que abrir Mais um 2083 Porque falta dois DMS Falta um 8887 Aqui pra gente Então não vai ter que fazer Vamos ter que abrir Pra gente tentar tirar alguma coisa ali Pra poder ajudar Porque o elenco 88 é caro Bora lá Yeizinha Tenha dó Yeizinha Tenha dó Bora Arrocha aí pra nós Tenha dó Yeizinha Tenha dó Vai Tenha dó Do mano Vitão Mais um DME 88 Feito aqui Tive que mandar Alguns jogadores ali De desapego Comprei também alguns Comprei Salah Gastei uma boa grana E agora falta o time 87 Eu vou chutar o Baldi Eu vou chutar o Baldi Na moral Eu quero fazer isso aqui Com o máximo de Negociável possível Inegociável no caso Eu vou abrir o 2883 O último A gente não tirou nada Até agora Já abri vários Abri um monte Já Eu tô maluco Quero saber não Tá bom A gente não ia tirar nada Mesmo não Não adianta Pode ser sexta-feira Pode ser qualquer dia Não vai vir Jamais Carta pra gente Jamais Jamais Iezinha não vai mandar Tote Não vai Não tem jeito Não adianta a gente se iludir Aqui deu meus lindos 8, 7 de overall feito Compramos Alguns 8, 7 Alguns primeiros donos aqui Mandando o Tirou como 8, 6 Vem Porque não tem muito O que a gente fazer Gastamos uma boa grana Eu acho que a gente Investiu 200 mil Foi 200 rapaziada Eu não lembro Quanto eu tava de coisa Tava com 1 milhão Cento e pouco E agora a gente tá Com 800 E quase 900 Mas chegou Sawa É nossa GGzada demais Tá aí Eu poderia fazer o review dela Com a carta de empréstimo Já Mas Eu quero jogar Muitas partidas com ela E é isso Bora que bora Vamos fazer o review dela Com bastante Partidas aí Vamos também testar O menino Campbell O Van Dijk tá aqui Na comissão técnica Se ele não mandar bem A gente coloca O Van Dijk de volta GGzada demais Vamos finalizar Esse episódio por aqui Amanhã aguardo vocês Pro review da Sawa Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Se curtiu Clique em gostei aqui embaixo Dá aquela força Aquela moral Pro Mano Vintão Que ajuda demais Toda vez que você Deixa o seu like O YouTube Divulga o nosso vídeo Na plataforma Pra mais pessoas Conhecerem o nosso canal E assim a gente crescer Se inscreve se tu é novo Pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo São dois vídeos Todos os dias aqui no canal Pra você curtir Tática personalizada A PEC Open Play Review Dentre muitos Os conteúdos Sobre e Esportes FC E é isso Tamo junto demais Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho